Quando surge aí, Família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo aí dessa quinta-feira, gelada, fria e chuvosa aqui em São Paulo. É complicado, mas tem informação, tem notícia da Sociedade Esportiva Palmeiras e a gente vem trazer tudo para você nessa manhã. Já peço para que você deixe aquele like para fortalecer, seu like ajuda demais aí, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses. Se você é novo por aqui, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Eu sou o Pedro, esse é o Resenha Alviverde, aqui a resenha de torcedor para torcedor. Peço para que você se inscreva caso você goste do conteúdo e ative o sininho das notificações em todas as notificações, porque você ficará por dentro de tudo quando sair vídeo novo do nosso canal, pelo menos dois vídeos diários com muita informação do nosso verdão. E se você puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, porque dessa forma dá oportunidade quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. Beleza? E agradecendo demais, obrigado aí sempre aos novos inscritos e aos que me acompanham desde 2019. Bom, família, quero começar falando aí para vocês da baita novidade no Palmeiras. Já vamos começar aí com excelente notícia. Ontem na reapresentação do elenco na academia de futebol, Murilo apareceu, é, pegou todo de surpresa, tá? E apareceu aí para iniciar a transição física. O zagueiro está recuperado da luxação no ombro direito e participou com os outros atletas de uma atividade técnica no campo, na qual eram permitidos poucos toques na bola. Boa notícia, excelente notícia. Claro, esse processo de transição ainda demora um pouquinho, acho que mais uns 20 dias ali para o Murilo estar 100% para poder voltar aí a ser relacionado. E aí, o que será que o Abel vai fazer, hein? Vai sacar o Luan, sim, no clássico contra o São Paulo, ele foi o capitão da equipe, vem jogando muito bem, tá? Temos que ser corretos aqui, tá? E o que será que o Abel vai fazer, hein, gente? Você, o Luan voltando, o Luan não, o Murilo voltando, você sacaria o Luan, sim? Ou o Murilo aguarda no banco, espera, vai entrando aos poucos. O que você faria se fosse o Abel? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Mas boa notícia aí, excelente notícia, Murilão aí voltando ao Verdão. Voltando aos treinos ali, né? Iniciando a transição, mas, pô, legal demais. E, ó, mais uma boa notícia aí, hein, torcedor? O Palmeiras anuncia que a entrada é para o jogo aí na Arena Barueri, no domingo, final da Copa do Brasil Sub-17, contra o Atlético Paranaense, será gratuita. Olha que legal, hein? Pô, que legal essa atitude aí do Palmeiras em, né, deixar a entrada gratuita lá em Barueri. Esse jogo será domingo contra o Atlético Paranaense, às sete e meia, né, lá na Grande São Paulo. E se você quiser comparecer, precisa resgatar, muita atenção aí, torcedor, precisa resgatar o ingresso no site palmeiras.soldaliga.com.br. E também será necessária a doação de um quilo de alimento não perecível que será recolhido nas catracas do estádio. Então, presta atenção, hein? Entrada gratuita e você precisa levar um quilo de alimento não perecível que vai ser recolhido aí nas catracas lá da Arena Barueri. Legal, baita atitude, né? Você tem a oportunidade aí de ver o Palmeiras, claro, é o Sub-17, não é o profissional, mas é o Palmeiras. Apoiar a molecada, que é muito importante nesse momento, né, o apoio aí para esses garotos. Quem sabe eles conquistem mais um título. A base do Palmeiras vem varrendo todos os títulos aí nos últimos anos, né? E eu acho que essa molecada aí merece o apoio. Então, legal ver o Palmeiras apoiar a molecada e ainda ajudar quem precisa, né? Pô, legal mesmo, gostei. Achei bacana essa notícia aí, tá? E por falar em Arena Barueri, se liguem só, hein, gente? Por falar em Arena Barueri, o Verdão pode mandar seus jogos lá por conta de não poder jogar no Allianz Parque, tá? A gente sabe aí que vai ter shows, vão ter eventos, a gente vai perder quatro jogos aí do segundo turno do Campeonato Brasileiro, certo? E a diretoria está buscando novas alternativas. E Barueri é uma opção. A instalação de grama sintética, tá? De gramado sintético é uma das possibilidades. O Abel teria dado o aval e os jogadores também, eles apoiam essa ideia de jogar em Barueri. Porém, o gramado tem que estar em boas condições. Vamos ver como é que vai ficar aí essa parceria, né, com a cidade, pois seria instalado um gramado com menos tecnologia do que o do Allianz. Então o Palmeiras quer, pode jogar em Barueri, certo? Não descarta o Morumbi, mas pode jogar em Barueri e estaria tentando uma parceria com o pessoal lá da cidade, tá? Com a prefeitura lá, o pessoal que administra, né, Arena Barueri, pra poder instalar gramado sintético. O que você acha, torcedor? O que você pensa sobre isso? Você prefere Arena Barueri, Morumbi, Canindé? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Então o Palmeiras quer, planeja aí, instalar um gramado sintético lá com pouco menos de tecnologia do que o do Allianz. E olha só, hein, gente, ontem o volante Matheus Henrique, vocês viram essa? Volante Matheus Henrique quase veio pro Palmeiras, ele revelou aí detalhes da negociação com o Verdão. Matheus Henrique falou aí no Pó de Pá, ontem ele tava lá no, na resenha lá com o Igão, com o Mítico, um abraço aí pros dois, não vão ver esse vídeo, mas quem sabe, né, quem sabe a gente chega nesse nível dos caras acompanharem nosso canal. Um abraço aí pro Igão, que é corintiano chato, e o Mítico acho que, é corintiano também, mas acho que nem, nem acompanha muito, tá? Então ele, o Matheus Henrique tava lá, né, trocando essa ideia com a rapaziada, e ele revelou aí os detalhes da negociação com o Palmeiras. Ele falou aí que o Verdão e o Sassuolo estavam acertando tempo de contrato, valores, né, as negociações estavam avançando. Vocês lembram quando a gente falava aqui, pô, a novela, de novo a novela Matheus Henrique, de novo Matheus Henrique, vai, não vai, vai, não vai. Então ele passou tudo detalhadamente o que aconteceu, né? Ele falou, as negociações estavam avançando, aí tava nessa, o Sassuolo libera, não libera, porém, porém, ele disse, não chegou nada até mim para eu resolver se vinha ou não. Só que como falamos aqui também, lá atrás, ele já teria revelado aí o desejo de jogar no Palmeiras, de atuar, né, no time aí treinado por Abel Ferreira, e a vontade dele era de vir pro Palmeiras. A vontade dele era português, claro, a vontade dele era essa, mas ele falou que não chegou nada, né, para ele resolver se vinha ou não, tá? E ele revelou aí, tá? E ainda revelou, completou, que os clubes não entraram num acordo, então ficou nessa, vai, não vai, tempo de contrato, valores, os clubes acabaram não entrando em acordo e o Matheus não veio para o Palmeiras. Você gostaria de ver o Matheus Henrique no Palmeiras para ocupar essa vaga aí deixada por Danilo? Deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Achei legal trazer essa resenha para vocês, porque é o jogador revelando o que aconteceu na negociação. Às vezes vocês falam, pô, você fala que o jogador está vindo, aí fala que não está, aí fala que não está, olha o que acontece aí, né, os clubes, negociações avançam, negociações dão um passo para trás, é isso aí, fica futebol, gente, futebol é complicado, tá? Então achei legal aí, né, esses detalhes revelados pelo Matheus Henrique. E ó, mais uma boa notícia aí, excelente notícia, trazida pelo André Hernan, tá? Ele trouxe os bastidores aí de Vanderlan, que vem sendo alvo de clubes europeus na última janela de transferências, inclusive falamos também a respeito disso, tá? Que o Vanderlan era um desses jogadores que poderia ser negociado, mas o André Hernan trouxe excelente notícia aí, tá? Ele falou o seguinte, tá? Que diversas equipes cogitam fazer proposta em julho, lá do futebol europeu, mas, mas, que ele não sai, independente da proposta que chegar, tá? A ideia da diretoria é manter Vanderlan e Vanderlan não sai agora, o camisa 6 é o reserva aí imediato do Piqueiresse. Você, torcedor, chegasse uma proposta aí para o Vanderlan, independente aí dos valores, tá? A gente não sabe, né? O que vai chegar. Você, negociaria o Vanderlan ou não? Eu, de verdade, eu não negociaria não, porque não temos um... Quem que é o outro lateral esquerdo que a gente tem? Temos o Piqueiresse, o Vanderlan e o Ian, que é da base que já foi relacionado a alguns jogos ali quando o Piqueiresse estava machucado, mas eu, olha, eu não venderia o Vanderlan não, porque o Piqueiresse, se ele se machuca, e aí? Aí coloca o Ian. A gente sabe que a nossa base tem jogadores ali que podem nos representar bem, mas eu acho meio complicado assim depositar tudo em cima, né? De um garoto que está, pô, recém aí, recém subido para os profissionais, nem sei se é essa a palavra, mas enfim, quero saber a sua opinião. E essa do Gustavo Scarpa, tem muita gente me mandando aí, Pedrão, e o Gustavo Scarpa no Flamengo? Que história é essa? Eu fui ver. Trata-se aí do Fernando Gil, ele tem um canal no YouTube e ele fala do Flamengo, tá? Ele disse que conselheiros, tá? E o que está rolando aí nos bastidores do Flamengo, conselheiros falando, né? O que está rolando aí nos bastidores do Flamengo é que Scarpa é o plano B de De La Cruz, que o Flamengo estaria monitorando o Gustavo Scarpa caso, tá? Caso não dê certo aí a negociação com o De La Cruz, que está no River e pode sim jogar no Flamengo. Olha, eu acho, pode monitorar, claro, a gente sempre fala aqui de jogadores, o Palmeiras está monitorando, mas creio que o Scarpa não sai da Inglaterra agora não, ainda mais que nasceu lá o bebezinho dele, Então acho que o Scarpa não sai da Inglaterra agora, ainda mais para ir, né? Para um rival direto aí do Palmeiras, falando no, em disputa de títulos e tal, Flamengo e Palmeiras sempre estão duelando ali à frente, né? Então acho que ele não iria não. não sei se vocês ficaram sabendo, a gente falou aqui, não sei se vocês acompanharam, o Scarpa veio, ele está de férias lá no futebol inglês, ele veio, acho que há duas ou três semanas atrás, veio no CT do Palmeiras, visitou aí todo mundo, trocou ideia com a rapaziada lá, então acho bem difícil, futebol tudo pode acontecer, mas eu acho bem difícil aí dele ir para o Flamengo. E olha essa, rapaziada, de última hora aí, é o que eu falei, essa queda de braço, essa guerra aí entre Palmeiras e W Torre, não tem dia e nem hora para acabar. Leila detonou a W Torre após ação de 128 milhões de reais movida pelo Palmeiras. Para a Leila, o Allianz não pode ser visto como um case de sucesso, que é isso que a W Torre fala, né? Para o Palmeiras do ponto de vista financeiro. Então o Allianz não pode ser visto como um case de sucesso para o Palmeiras do ponto de vista financeiro. Abre aspas aí para a Leila, quando falam que o Allianz é um case de muito sucesso, não é um case de sucesso, seria se pagassem o que devem. A Leila é embaçada, hein, mano? A Leila é advogada, viu, para quem não sabe. Ela ainda continua. É mentirosa a alegação de que é um sucesso. É para eles que ganham 100% das receitas, às custas de uma propriedade do Palmeiras. Até hoje, para o Palmeiras foi um péssimo negócio financeiramente. É a Leila detonando aí a W Torre. E como eu já falei, né, gente, isso não é bom para ninguém, isso aí, putz, pior que vai continuar aí por muito tempo, né? Mas, enfim, o que você achou dessa declaração, esse embate a isso daí vai continuar acontecendo e não é saudável para nenhum dos lados, tá? Deixa a sua opinião aqui embaixo, quero saber o que você pensa disso tudo. Deixa o seu like também para fortalecer, se inscreva, tamo junto, mais tarde a gente volta e avante palestra. Tchau, 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 tchau.